O que é o seu processo de trabalho? E aí vai expandindo esse material? Como é que é esse processo para você? Importante, sempre importante falar disso. Eu sou um compositor à moda antiga. Eu sou como o John Williams. Eu componho pencil e paper. Só que eu não uso papel e caneta. Eu uso computador, obviamente. Ele usa papel e caneta ainda. Mas a questão é que eu faço a composição e a orquestração com som de piano. Não faço em silêncio ainda, não tenho essa capacidade, mas eu faço com som de piano. Quando eu tiver tudo orquestrado, que eu tiver a certeza de que está tudo soando bem, aí eu vou para o DAO. É um processo inverso do que o pessoal tem feito. Tem pessoas que hoje vão no DAO, ficam testando a orquestração e depois imprimem a partitura. Eu faço o processo inverso. O que eu acho, particularmente, o que eu acho que é o que boa parte disso eu atribuo, o meu entendimento ao John Williams, eu atribuo boa parte a esse meu método, de entender a partitura, de saber ouvir, de desenvolver a sua mente e não a sua habilidade de ficar manipulando o instrumento que muitas vezes já chega até pronto para você. Oi, Leandro. Primeiramente, parabéns pela palestra. Muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho duas grades favoritas do John Williams, que são um pouco menos conhecidas do usual. Uma é a do Prenda-me, se for capaz, que tem um vibrafone, tem o autossax, que é maravilhoso, e também o Hulk, que é aquele filme polêmico de 1994, que a crítica eu não gostou, mas a criançada adorou. Acho sensacional. Dito isso, qual é o seu favorito? Se eu puder escolher dois ou três. Você vai ter que falar três ou dois. Eu posso falar os que eu estudei mais, mas não sei se são os que eu mais gosto. Eu estudei bastante o Harry Potter, estudei bastante Star Wars. A minha intenção é que, quando eu pego uma partitura do Star Wars, é estudar as nove horas que ele escreveu o negócio. É impossível, não tem como. Mas o que eu costumo fazer é ouvir a música dele, e, geralmente, quando eu gosto de alguma textura, eu vou até a partitura e analiso. Aí eu tento aplicar aquela textura na minha música. Eu fiz isso durante muito tempo, hoje eu não faço mais. Mas é isso. Eu não tenho uma obra preferida dele. Eu acho que ele tem coisas muito boas, tem coisas excelentes, e até no período em que ele era mais jovem, tem coisas que você fala, estava indo lá. Mas é isso que é interessante. Ele se deu ao trabalho de errar e de evoluir. Leandro, parabéns pelo trabalho. Já te acompanho no YouTube, ouço tudo, sei lá, fantástico. Sobre essa parte da sua análise, do trabalho dele, você consegue fazer algum link do que você já estudou dele com algum outro livro, por exemplo, um do Vincent Persichetti, do Stefan Kostka, que tem materiais de técnicas postonais, etc.? Sim e não. Difícil de falar. Estava falando da harmonia, por exemplo. O pessoal tem a mania de falar muito em progressão harmônica e dar nomes aos bois. Esse é o acorde tal, é o acorde de décima terceira, com sétima aumentada, com não sei o quê, que é ali. Então, eles ficam dando nomes a isso. O que é válido, ainda mais se for para a música popular. Você precisa ter uma progressão harmônica. Mas se você quiser analisar coisas do tipo música caótica, ou às vezes que ele tem uma harmonia toda aberta, eu tenho um exemplo, que eu vou mostrar isso no Rio, sobre a linguagem harmônica do John Williams. Eu separei três temas aqui e três temas para lá. E eu vou falar um pouco mais sobre a linguagem harmônica dele. Onde tem um tema, tem uma progressão harmônica, vamos falar assim de progressão harmônica, são acordes blocados nos strings. Todos dissonantes. Em momento algum, eu me preocupei em saber se aquilo era uma tria de menor ou maior. O que me preocupei ali em saber era a relação intervalar entre as coisas. Então, assim, no meu mock-up, eu toco o meu mock-up e o pessoal acha que é a mesma coisa. É uma reprodução literal do que tinha lá no original. Mas quando eu mostro a partitura dos dois, eu mostro que eu mudei todas as notas do acorde, menos a linha de cima, que seria ali uma melodia inerente. Eu mudei tudo, mas ninguém percebeu. Aí você fala, mas como isso? Então é aí que vem a questão, que é uma coisa que dá para a gente discutir uma semana aqui, falando nisso. Como é que o cara muda todas as notas de um acorde e ninguém percebe? De todos os acordes. Então, é uma questão intervalar. É parar de pensar um pouco, certas vezes, né? Não estou falando para vocês esquecerem que é uma progressão harmônica, nada disso. Mas é que certas coisas, como o John Williams, não dá para você pensar assim, porque ele não pensa assim. Ele não pensa em progressão harmônica. Tem certos acordes que ele faz que ele não está pensando em politonalismo. Alguns sim, alguns não. Então, é simplesmente uma relação intervalada. E aí, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, Obrigado.